Música Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Manuela, eu tenho 10 anos e hoje eu vim aqui cantar a música Ninguém Explica Deus Do Preto no Branco com a Gabriela Rocha Então vamos lá Ah, já vai se inscrevendo, deixando seu like e ativando o sininho Ah, já vai se inscrevendo, deixando seu like e ativando o sininho Se se informou do seu falar Teologia pra explicar Ouvi bem pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que é um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e fácil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda a silência Sabedoria e poder Ó, dá-me de bem a ver Da água, da fonte da vida Antes que hoje houvesse Ele já era Deus Se revelou aos rios Do quente ao ater Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ouve que vem pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que é um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e fácil Querendo sua atenção No silêncio encontro Exposta certa então Dono de toda a silência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Ó, dá-me de beber Ó, dá-me de beber Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica a Deus Dono de toda a silência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que eu hoje houvesse Antes que eu hoje houvesse Ele já era Deus Se rebelou aos seus Do que em ti ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida, você acredita Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica Deus Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Compartilhe e até o próximo vídeo Tchau!